Oi Cerejinhas, aqui é a Saskia e hoje eu vou reagir a mais um rap do Tio Dun e festa! Demorei um pouquinho, mas cheguei. Pessoal, vocês sabem que o Tio Dun sempre tem aquela pegada mais suave, mais tranquilinha assim, mas quando ele chega para falar umas coisas, pá, a gente já meio que se assusta, né? Então, mas enfim, vamos falar de Uchiha Madara! Não é o meu top 5 Uchiha, mas ele está nos top dos Uchiha que eu gosto, basicamente quase um deus ali, então a gente tem que ver o que esse cara fez pelo nosso Uchiha, que de vocês deve ser muito favorito, né, Ellie? Né? Né, Letícia? Né? Mas enfim, vambora! Obrigada Tio Dun pela confiança, vambora nesse rap, porque eu depois vou ter que aprender e tentar reproduzir aqui pra vocês, porque é difícil, gente, né, fazer rap pra vocês verem, pra cantar rap pra vocês verem de anime, então é difícil, é difícil, mas vambora! Todas as informações eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, pra vocês seguirem o canal, as redes sociais, as minhas, as dele, principalmente, me seguem lá no TikTok, povo, estamos quase 20k, uuuuuh, animação, aí vambora, vambora, senão eu caio aqui agora! E aí? Só não se esquece de falar que foi o Tio Dun que lançou, valeu? Yow! Hoje eu tô flex, e legs, essa nação tá ouvindo meu grave, ouve o barulho desse escapamento, pois sou conhecido como o de Harald, hoje eu tô flex, e legs, essa nação tá ouvindo meu grave, ouve o barulho desse escapamento, pois sou conhecido como o de Harald, Vem lá no topo, sou perigoso, e nessa guerra eu vou massacrar, os segurantes vai tomar, tá bom, pesado na cara, bomba, vai estourar, não descapou, tem o sudo do mundo, no aquecimento, nada vai sobrar, pode ser 5 ou 2 milhões, mas os segurantes não vão tocar, Pega Naruto, se engana, me levanta, eu cheguei na porta da guerra, eu estou pronto pra me dar, já que o louco vai viando, meu bote no comando, se tenta, tá bem de frente, sei que não vai aguentar, solta o freio de mão, vai vir a aniquilação, esse fraco suitom começou a evaporar, estou na linha de frente, sou o Tio, competente, prova que não sei com o caco, se viram me parar, Pega batida, agita, me dança com ferro, e essas mina vibra, nesse deserto quebra em busca do sul, tem hora pra fachazina, não acredita, deixa ela se jogar, essa bandida não quer mais parar, pode tentar, mas nada vai arrumar, olha, manipulando, quanto tempo tem, tem geração, conflito de guerra, eu quero trazer a paz pra esse mundo, nem que paraíso, Viva das curente, estive no Mandar, gigante, jogando no Genei no Ipie, coisa os z imaginedes do baile, minha vida está ide hoje eu tô flex Relax, essa nação tá ouvindo meu grave, ouve o barulho desse escapamento, pois sou conhecido como diato Hoje eu tô flex, relax, essa nação tá ouvindo meu grave Ouve o barulho desse escapamento, pois sou conhecido como teatro E vem, ei, assim a vibe não é do bem Tudo esse mundo vai ficar mais zen, volta a rock que até do arém E bolado, acelerado, esse ouvido é bomba mandado Olha Minato, cadê os seus braços? Sabe que o teatro é empurrado Matilani, eu tô com terror, esculpa a sua fera, teu computador Eu bagunço no speed flow com susano ou sem uma naramitor No nível de divindade, sente pressão, deve ser junto à ilusão Vai subir na mão, seu vacilão, pega o maldito, vai ficar no chão Tenta demais, deixa saque, os oponentes não vão me vencer Só que tu deixe de ser vacilão, vou te rapar dentro do caixão Arrepia a moça, o iê, ei, ei, nessa batalha eu chego blindado Vou mostrar o meu dom, iô, iô, ela tá molhada dentro do cabalho Como é chato, iê, ei, não adianta dar dentro com um brabo otário Inatingível, iô, iô, e que malandro, jogador é caro É meu jeito ninja de ser, vacilão e otário tem que se ir Escudível, vem que eu te amasso, todos os seus eu corto pedaço Acredita o dia, eu sei que não tem, quer tentar, quer morrer, vem pro colo, né Então se liga no fogo, esse rap chegou Diferenciado, tropechado, o tio Dan representou Olhar igual ação Olhar igual ação Muito show, muito show, arrasou, tio Dan Bom, pra falar de Uchiha, eu sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, deixa eu colocar o fone pra vocês Espera aí Então, pra falar de Uchiha, eu sou uma pessoa muito, como é que é uma palavra? Eu sou suspeita, né Apesar do Madara não ser o meu favorito, tipo assim, eu gosto dele, mas sim, não tá, é o meu tio favorito, mas não tá nos top 5, assim, vamos dizer Então, parabéns, tio Dan, arrasou É muito difícil, como eu disse da última vez, eu acho o rap incrível Um dia eu vou tentar reproduzir isso aqui, de cantar assim, rápido, dessa forma Acho sensacional Mas enfim, pra um ninja que é nível de Deus, basicamente assim Cara, sensacional Eu adoro Bom, enfim, turma Vamos lá conhecer o canal do tio Dan Ele tá sempre lançando vários raps aqui com a gente e eu vou estar aqui reagindo a maioria deles Né, se ele já foi o segundo meu, eu já tô adorando Vai entrar na minha playlist com certeza, porque falou de Uchiha, eu tenho que surgir Tem que, ó, falou de Uchiha que eu broto Ai, ai, arrasaram Arrasaram mesmo Bom, muito obrigada pelo convite Fica aqui pra vocês, assim, a recomendação E também deixo de vocês, que vocês gostam pra eu reagir Porque eu tô entrando no mundo rap, como eu disse, há pouco tempo Eu tô no TikTok também, lá vive, tocando uns trechinhos E eu quero saber de onde é Porque é muito legal, ó, essa... Representar essa forma, os nossos queridos, né É isso aí, pessoal Então, se você gostou, deixa aqui Deixa o seu... Então, se você gostou, deixa aqui o seu like Compartilha com seus amiguinhos Se inscreve nesse canal E vai conhecer o canal do tio Dan também Tchauzinho 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 Tchauzinho